E agora sim, Paulo Roberto Alves Júnior, a pista, mexe na bola a equipe da Ferroviária, Carlão toca, tá valendo! Vamos colocar a faixa do campeão aqui no intervalo, vamos falar de Cerecer com os jogos já penalizados nesse sábado já pela quinta rodada. Olha a Ferroviária, ganhou, vem o Giro, a bomba! GOOOOOOOL! Da Ferroviária! Que bobeira da zaga do Confiança, seis minutos de partida. Ferroviária foi lá, abrigou, ganhou, bala foi no Carvão, aí o centroavante guardou, girou, bateu forte pra vencer o goleiro do Igor Gabriel. Futebol, pra colocar no campo, pra abrir o placar do jogo. Você vai acompanhando tudo aqui no nosso futebol, mas levantamento lá dentro, deu um tapa na bola, o goleirão, a bola ficou por ali. Voltou, Rian bateu no meio, cortou a zaga, voltou, bate, rebate, corta de novo a zaga, a equipe do Confiança do Ferroviária. Nossa Série C, o canal pra você trazer o seu recado. Igor Fernandes, levantamento lá dentro, vai sobrar. Bate, rebate, voltou, vem a bomba, bola vai entrando, corta, Luiz Otávio em cima da linha. Tava girando por ali o Vítor Barreto, a bola ultrapassou, o Igor Gabriel ia pintando o gol, 0, 2 a 0. Luiz Otávio em cima da linha, salvou, Confiança. Lucas Rodrigues, Paulinho Santos, volta lá atrás, sai jogando o Jackson, vai embora o zagueirão. Passou por dois campos aberto, Ferroviária desceu, vem a bomba. Tentou do meio da rua. Que jogadaça aí do Jackson, hein? Olha a bomba de longe, pegou mal na bola o Vítor Barreto, ela foi embora. Vamos pra 30 minutos. O Pedro Rodrigues, que não fez, não fez uma partida tão boa, ele não... Olha lá o Confiança chegando, vem o giro à direita do gol, lá foi embora. Recomeça lá atrás, vai ficar um pouquinho com a bola, a equipe da Ferroviária. É, não vai não, já retomou Confiança, tá valendo, e o Zama do Segui, Lucas ganhou, vai pra bomba, alto, sobre o gol, lá foi embora. 38 minutos, cobrado curtinho, rapidinho. O Williams, vem o levantamento lá dentro, corta a zaga, rebote, Felipe dominou a bomba, largou o goleiro, vai pintar a bomba na trave, não vale mais nada. Olha, uma bola do meio da rua, pegou o Saulo, soltou, e aí no rebote não vale mais nada. Que pancada do Felipe, quase o Confiança empata, hein, Juliana? Que campanha da Ferroviária até aqui no campeonato. Olha o Claudinho, limpou, vem a bomba, Saulo largou, segura o capitão da equipe da casa. Amanhã a bola rola, segunda-feira também. E fica bem ligada aqui no nosso futebol. Olha o Vitor Andrade, faz boa jogada, tem a tabela, ingressou na grande era, sai do gol, Igor Gabriel pra ficar com ela. 50 minutos e meio, última descida, contra a golpe, quem sabe pra fazer o 2 a 0, sai do gol, Igor Gabriel pra cortar. Vai terminar o jogo na fonte luminosa, vitória maiúscula da Ferroviária. Vai perdendo mais uma, o Confiança no Campeonato. Saiu barulho, barulho, a vibração do torcedor, pede a bola, o Paulo Roberto termina o jogo. Vai, vai, vai. não, vamos, caro, grwatcho. Obrigado.